Fala galera, quero falar pra vocês do Wallplay. O Wallplay é a plataforma de streaming do Wall, e você consegue assinar o UFC Fight Pass lá dentro por R$24,90 em 12 vezes parcelado no cartão, no plano anual. Você vai conseguir assistir a luta do Conor McGregor no UFC 303, e tem muito mais, você pode ver canal ao vivo todos os jogos da Libertadores, tem jogos da NBA, futebol americano, é muito bom, vale muito a pena. Clica no link que tá no comentário fixado aqui e assina agora. A cabeça desse cara, do Platan, me lembra você, do jeito que você falou, tipo, tu entra lá pra lutar e aceitando qualquer resultado. Conta o segredo da luta contra o... Paul Craig? Contra o Paul Craig. Qual era a tua estratégia secreta, e qual era a arma deles que você estudou mais, que você falou assim, se ele me ganhar, pode ser usando isso? Mano, tipo assim, todo mundo tava falando... Aquela coisa que você não pode falar antes da luta. Teve uma parada ali que talvez a galera não percebe tanto, a galera falou, ah, ele te acertou um chute e tal. Beleza, eu quis que ele acertasse. Deixa eu contar. O chute dele tinha uma mensagem clara, desde a luta contra o Sergipano, quando ele pega um cara canhoto, o que ele faz com esse chute? Ele é um cara que ele é em choque na trocação da porrada. E o chute dele tem uma mensagem. A mensagem do chute dele é, sai de perto de mim. Essa é a mensagem do chute. Então, ele acertando ou não, ele quer que você se afaste. Entendi. Na luta, a mensagem que eu queria passar pra ele é, você vai me acertar o chute e eu vou chegar mais perto de você. Então eu tô negando a sua mensagem. Isso, no meio da luta, é uma parada que rola ali, que faz ele estar em choque. Então ele vai entrar no tempo errado, porque eu não me afasto dele. Ele precisa que eu me afaste pra ele ter o tempo pra calcular a entrada dele. Que tá no automático dele. Exatamente. Então na hora que ele me chuta, ele chuta, o cara afasta. Aí ele, pô, já acha, dá um tempinho a mais, um segundo a mais pra ele pensar. Ele me chuta e eu entro, eu tô mais dentro ali, ele não tem tempo pra pensar, age na loucura. Então você vê que várias quedas ele deu fora do tempo. E aí eu defendi a queda, e falei, mano, levanta. Você vai ficar em pé comigo, porque eu falei que eu ia te nocautear. Que ira. Você sonhou com isso o campo inteiro. Cara, tu não sabe os gritos que eu dava. Você entende isso? Muita gente falou assim, pô, vai, você tem jiu-jitsu pra trocar com ele. Lógico que tem. Você tem jiu-jitsu pra trocar. Na hora que eu joguei aquela joelhada nele, que ele caiu, ali foi onde o Jamal Hill perdeu a luta, foi onde o Ankalaev perdeu a luta, e foi onde aquele outro, o outro lá, o ucraniano, perdeu a luta com ele. Bateu, ele caiu, lá tonto, foi, bateu, ele pegou o cara. Então, pô, eu dei a joelhada, ele caiu, eu até penso assim, na hora veio o tipo assim, Jamal, Ankalaev, e eu penso, Krilov, eu fui, não, volta em pé, já disse que eu ia te nocautear, volta em pé. Mano, ele ficou em choque com isso, sacou? Então, eu acredito muito na luta, ela vai além de soco e chute, a arte marcial, tá ligado? Ainda mais um combate um com o outro ali, vai além dos golpes, tá ligado? Cada golpe tem uma intenção e tem uma mensagem que você passa, tá ligado? E qual que é a intenção, qual que é a mensagem? Você tem que negar a intenção e as mensagens que o cara tá te passando. O Bruce Lee falava isso, né, tipo, alguma coisa assim, quando eu entrei na luta, eu pensava que um soco era um soco e um chute era um chute. Depois de estudar a luta, eu vi que um soco não é só um soco e um chute não é só um chute. E agora, com a minha experiência, eu vi de novo que um soco é só um soco e um chute é só um chute, tá ligado? É tipo uma loucura que ele fala e isso faz sentido pra mim, sacou? Você vai evoluindo o seu pensamento com relação às coisas da luta, assim, tá ligado? Então, eu acredito muito nas mensagens que cada golpe tem, né? E o que que negar a mensagem, o que que causa no outro cara, tá ligado? Então, foi uma coisa que eu pensei muito e treinei muito, assim, se você olhar meus treinos, eu tenho muito vídeo de treino, né? Mas, assim, tenho muito guardado no celular também. Se eu for soltar, eu tomo muita bica no braço, irmão. Muita. Muita. Tanto que eu até boto a cotoveleira nem é nem pra bater nos caras de cotovelo, eu boto pra proteger porque o braço fica machucado. Sim. Então, eu passei o treino inteiro tomando, chegando perto pra ver o que que o cara sentia. Entendi. E agora, eu tô treinando minha curta distância. Então, pô, tô pegando mais nas mãos, pegando mais embaixo, tô desenvolvendo isso porque eu sei que na longa distância, no controle de distância, eu sou bom. Mas eu preciso ficar bom, não posso ser igual a Dessânia. Você entende isso? Sim. Então, eu gosto de me desenvolver assim, tá ligado? E, mano, eu tô treinando muito curta distância, tá perto dos caras. Porque eu sempre soube que eu tenho o poder de nocaute, tá ligado? E eu tenho o grappling. Então, se eu ficar na longa distância, eu não dou a dúvida do grappling tanto pro cara. Exatamente. Se eu fico na curta, eu dou a dúvida do grappling e agora eu tô nocauteando. Então, eu vou dar duas dúvidas pro cara. O cara vai ficar em choque ali. Exatamente. Sacou? Então, é mais ou menos assim que eu tô me desenvolvendo. Não quer dizer que eu não vou usar a minha longa distância. Eu vou usar. Mas é mais uma arma. Exato. É uma arma a mais. É uma deficiência a menos, vamos dizer assim, tá ligado? Então, tipo, eu quero ser o lutador mais completo que existiu. Você não é que nem o Dessânia. Ele é 100% na longa e 10% na curta. 90 e 10. Você quer chegar, tipo, 80% e 70%. Os dois. Uma barrinha de habilidades lá do videogame tem que estar tudo lá em cima, né? Exatamente. Falou tudo. E 80, 90% no grappling também. Exatamente. 80, 90% no wrestling. Porque geralmente o lutador de jiu-jitsu é 90% no grappling, aí vai no wrestling é 40, 30%. É, e striking... Como que você vai usar seu jiu-jitsu se você não desenvolve? Como que você vai levar o cara pro chão? Com que eu vou usar